Até que enfim, né? Nós passamos lá todo o período do governo Bolsonaro sem que tivesse solução. Não estou dizendo que a culpa é só dele, mas realmente não houve por parte dele nenhuma orientação para que isso fosse de fato resolvido. Tanto que ficou em nível de polícia civil e eles próprios foram contra que isso fosse federalizado. O ministro Dino federalizou, colocou para a Polícia Federal e se mostrou correto. Porque havia dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro quem não queria elucidar os fatos porque participou do processo do crime. É gravíssimo isso. Isso vai desmantelar este aparato de milícias, polícia, tráfico e eu diria até de falsas igrejas que existem no Rio de Janeiro. Isso vai estourar algo sistêmico do crime no Rio de Janeiro que se embola com política, polícia, milícia, bandido, tráfico, igrejas. Igrejas no sentido daquelas igrejas que se corrompem também nesse processo. E existe.